Glória a Deus! 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 No jardim de Jesus Cristo clamava Glória a Deus! Quando os limos o foram prender E falando com o pai suplicava Pelo caro se queria beber Com Jesus a minha alma deseja estar No jardim em constante oração Quando a noite chegar e o mal me cercar Quero estar em constante oração No jardim Jesus Cristo clamar Quando os índios foram beber E clamando com mais sofrer Eu nasceria para beber Com Jesus a minha alma deseja estar No jardim em constante oração Quando a noite chegar e o mal me cercar Quero estar em constante oração Ao morrar do que dar a vida as flores Acercar a noite a oração Quero estar em constante oração Quero estar em constante oração Quando a noite chegar e o mal me cercar Quero estar em constante oração 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 Quando a noite chegar e o mal me cercar Quero estar em constante oração 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 Palma maior. 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 Que desprezou de um sol e da dimensão E antes o céu e da mão E liga a fé de Jesus por Deus Com Ele pra sempre caminhar Originarão, originarão Com Ele pra sempre atingir Ó que grande festa nos céus de ti Com a desabosta espera o Senhor Abra os filhos do Cristo E que já na força continua a ser Que todos que moram vou deslumbrar O lindo corredor composto será Que Deus que acabe o seu fim de morar Com Cristo da glória aos filhos do Senhor Com Cristo da glória aos filhos do Senhor Aleluia